Acabei de arrumar minha mala, estou prontíssima para causar muito lá no Chile. Nós vamos viajar pela galeria de viagens e eu gostaria de indicar para você uma agência de viagem onde você pode ter segurança, qualidade, conforto e o melhor preço para você pagar. Porque lá você realiza o sonho de viajar. Você pode parcelar em várias vezes. Chegamos no aeroporto e vamos despachar as malas para o nosso destino. Vamos para o Chile. Olha o tamanho da fila gigantesca que vamos enfrentar. Está todo mundo querendo ir para o Chile. Todos. Olha isso. Vamos entrar agora no avião. Estou com o soninho. Matei a minha fome. A gente comeu o Mac. Se eu postasse a minha alimentação aqui, vocês vão ficar escandalizados, porque eu sou um pouco besteira. Não sei que eu preciso melhorar. Eu ainda não consegui. Mas eu ainda tenho meta de vida de um dia conseguir. Então, a esperança é a última que morre. Acabamos de chegar no hotel. Foi uma viagem bem tranquila. Fora o meu ouvido, que ainda está meio que entupido. Recebi várias dicas de comer chiclete para desentupir. Não sei falar espanhol. Foi engraçado que eu queria ir no banheiro. Cheguei tentando falar que queria ir no banheiro. Eles não entendiam nada. Eu falando, quero ir no banheiro. Xixi. Não entendiam nada. Aí depois o Arthur. O Arthur que entende melhor. Ele que está desenrolando. E aí, pelo que eu entendi, aqui é conhecido como casa de banho, né? É assim que fala? Casa de banho. Então, ainda bem que ele veio, né? Porque senão eu ia estar perdida. E a moeda deles é bem diferente. E se eles forem me lograr aqui, eu estou ferrada. Porque eu não entendo nada. Eles me dão um troco, assim. Caro pra caramba. Eu fui ver no Uber e seria mais barato. Mas aí eu vim de táxi normal. Acho mais seguro, né?